E finalmente estamos de volta com um dos melhores jogos de One Piece para seu lar. E chegou um esparachim lendário nesse jogo que é o Zoro, mano. Chegou o novo Zoro e, mano, ele está incrível, mano. Tem habilidades insanas e eu estou doido para conseguir ele. Enfim, está na hora de torrar todos os meus bilhetes em busca dessa lenda. Vamos lá. E salve, salve, galerinha do canal. Quem fala o Sr. Chaos, mano. Estamos aqui mais uma vez porque chegou um personagem lendário no One Piece Fighting Path, mano. Que essa lenda aqui, mano. Zorão chegou aqui, mano. Zorão, velho. Zorão Timeskip aqui com habilidades insanas. E olha só, galera. Eu não vou me conter, mano. Eu estou doido para gastar nele e ver o que a gente pode conseguir. Eu espero muito que a gente consiga o Zorão aqui antes do garantido. Porque isso aí vai me deixar feliz demais, né? Claro, né? Antes de conseguir essa lenda, deixa o seu like e se inscreve aí. Para não perder vídeos todos os dias de jogos de One Piece e jogos de animes aí que eu trazer no canal. Então deixa o like e se inscreve que ajuda demais. Galera, eu tenho aqui alguma gordura suficiente. Olha só, mano. O Zorão aqui. Tenho dois banners aqui de cartas. E bannersinho dele aqui. Muito bom os dois, né? E eu já vou summonar aqui, mano. Já vou no desespero aqui. Porque eu quero esses ouro, tá ligado? Eu quero esses ouro. Eu quero saber o que eu vou ter que gastar. Então vamos começar o summon aqui já. Vamos ver o que o Lufinho vai trazer para nós. Vou desenhar o quê, mano? Vou desenhar o Chopper ali, mano. Tinha aquela reina ali, ó. Não, chapéu do Chopper, cara. Eu não sou tão desenhista assim, né? Vamos lá. Ó, chapéu do Chopper. O xizinho aqui, ó. Fechou, mano. Fechou. Tá igualzinho, mano. Igualzinho o chapéu do Chopper, né? Isso aí, Lufão. Caça para nós aí, mano. Caça para nós. Vamos ver, vamos ver. Sandizinho, mano. Sandizinho para nós. Muito bom. Mas a gente está atrás do Solador, né? A gente precisa do Solador aqui para estar aqui conseguindo ser feliz, né? Olha o Arlog aqui do nada. O que mais tem para nós? O que mais? O que mais? O que mais? O que mais? Pô, se a gente ganhasse aqui de primeira ia ser muito bom, cara. Embora é um sonho impossível, né? Pronto. Agora vamos começar a gastar nossos Akuma Gold. para conseguir esses ouros. Vamos lá, mano. Eu espero realmente conseguir esses ouros aqui. Na moral. O que eu vou dizer? Ah, Katana dos ouros, mano. Katana dos ouros, mano. Nossa, essa guarda está muito grande, hein? Aqui, a Katana dos ouros aqui, ó. Parece a Shuzui, né? A espada do Ryuma. Pronto. Faço umas linhas aqui, ó. Fechou, mano. Que é desenho estanato. Que é desenho estanato, mano. Olha só. Nada ainda. Nossa, o Kikin, mano. Fragmento. Olha o Lufão, mano. Trouxe ele mesmo. Muito bom, mano. Muito bom. O que mais a gente vai ganhar? O que mais a gente vai ganhar? Morgans. O Morgans. Mas não é isso que a gente quer, né? A gente quer aquela lenda zorão, mano. Pronto. Agora acabou meus bilhetes. Agora eu vou começar a gastar Akuma Golds para conseguir esses ouros. Eu espero que eu consiga, mano. Sinceramente. Tem que conseguir aqui, né? Vamos ver. O que mais? O que mais que eu posso bater aqui? O que mais que eu posso conseguir? Eu vou desenhar outra katana do Zoro aqui, ó. Nossa, essa ficou feia. Não faço ideia do que seja isso. Então já era. Já estraguei meu desenho, mano. Beleza. O que mais a gente consegue, hein, galera? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É. Olha só, mano. Zorão, mano. É isso aqui que a gente quer, mano. A gente quer o Zorão TamiSkip. Muito bom, mano. Mas a gente quer o Zorão TamiSkip, Zorão. Traz o Zorão TamiSkip aí. Precisa ser evoluído um pouquinho mais, né? Precisa passar dois anos de treinamento aqui com o Mihawk. Tá, beleza. Hachi. Hachi. Mr. Woon. Quem que é esse? Quem que é esse? Ah, tá o carinha lá do Michael Jackson. Kobe. Pô, tá difícil, hein? Opa, o cara do... Nossa, mano. Capitão Kuro, mano. Caramba. Eita, mano. Vamos lá. Isso, ó isso. Mais nada. Vamos lá, mano. Não vou desistir, não, mano. Quero o meu Zorão, velho. Daridá. O que que eu desenho agora, hein, galera? Vou desenhar o chapéu do Luffy aqui. Vai, vai. É aqui, mano. Já sei que eu vou desenhar na próxima, hein, galera. Já sei. Vamos no chapéuzinho do Luffy. Umas linhazinhas aqui de palha aqui. Só pra brincar. E aí, ó. Tá feito, mano. Tá igualzinho. Tá. Isso aí, Lufão. Acha pra nós aqui, mano. Acha pra nós aqui. Vamos ver quem que é aqui. Esse Zorão. Ok. O Mr. 1 aqui. Não é o que a gente quer. Hachi. Opa, 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 opa. SS. Ah, não. É S. Caramba. Namizinha, mano. Namizinha. Não é ruim. Não é ruim. Namizinha definitivamente não é ruim. Um A aqui. Outro Sandy. Beleza. Hachi. Que mais? Um A. Mais um Arlog. Nossa, a gente tá cheio de Arlog já, hein. Caramba. Sai daí. Tá mais um pouquinho, hein. Mais um pouquinho aqui em busca do Zorão. Ia desenhar o que, mano? Ia desenhar os brincos do Zoro. Só que eu acho que não vai dar muito certo, mano. Um aqui. Outro brinquinho aqui. Outro brinquinho aqui. Ó, fechou, mano. Igualzinho. Vai dizer que não. Beleza, Lufão. Morgans. Nível A. Quem que é? Lufão. Mais um Lufão pra nós. Pô, mano. O Solador tá quase chegando pra gente, hein, galera. O Solador tá quase chegando. É mais nada, né. Aí a realidade é cruel. Tá, agora faltam aqui 30 bilhetes mais ou menos pra mim conseguir o Zoro. Eu acho que eu tenho recursos, cara. Senão eu tenho quase recursos. Simplesmente desenhei o peixe que tava ali, mano. Pô, mano. Tem que vir o Solador, hein. Tem que vir pra nós agora, mano. Quem é? Quem que é? Nossa. Segurei que eu esqueci o nome, mano. Um Azinho. Mais um Zorinho, né. Mas não é isso que a gente quer, né. A gente quer a forma 2.0 do nosso Solador, né. Forma Timeskip. É nada, hein. Esse foi cruel, hein. Esse sumo foi cruel. Mas ainda a gente tem duas chances pra conseguir o Solador, hein, galera. Vou desenhar a clássica aqui, né. Que a gente desenha em todos os vídeos do Spara do Mihawk, mano. Só que vou desenhar de qualquer jeito aqui. Só pra gente pegar o Zorão logo, mano. Pronto. Certinho, pô. Certinho. Ficou igualzinho. Vamos ver. Vamos ver o que a gente traz, mano. Vamos ver o que a gente tem de bom aqui. Vamos ver. Opa! Chegou, mano. É isso aí, mano. Conseguimos o Zorão, mano. Caramba. Ih, foi antes do garantido, mano. Fico feliz. Olha só o visual dessa fera, mano. Conseguimos ele, mano. Eita! Mais um A aqui do nada. Olha o Smoker. Beleza, mano. Ok, ok. Smoker aí pra nós. Mas finalmente, mano. Conseguimos a lenda do Zorão, velho. Tá lá, mano. Tá lá. Mano, Solador demais. Mas olha esse visual insano do cara, velho. É difícil achar o Zoro sem camisa aí nos jogos de One Piece por aí. Mas, mano. Brabo demais, cara. Brabo demais. Ah, compraram umas cartas aqui pra ver que a gente consegue rapidão aqui. Vamos ver, vamos ver. Não. Vamos lá. Mais cinco. Não, não. Pô. Tem que dropar a cartinha do horário do Zorão, né? Vamos ver, vamos ver. Mais cinco. Ó, consegui itens do Zoro. Muito bom. Vamos lá. Ó, mais um item do Zoro. Aqui é velocidade. Pegar ou largar. Que mais, que mais. Opa! Olha só. Mano, muito bom. Acho que tá bom de carta já. Bom, galera. Enfim, eu vou dar uma upada nesse Zorão aqui. E eu já volto com vocês. Então, só um momento. E bom, galera. Depois de um bom tempo, eu dei uma upadinha nele, né? Não pei tanto assim. Mas consegui upar o suficiente, né? Consegui deixar ele aqui bem bacana aqui em questão de carta. E essas paradas aqui. Essa árvore dele aqui. Então, vamos dar uma testada nele, né? Vamos finalmente poder testar nosso amigo Zorão aí, mano. Vamos ver como é que é dele aqui contra a galera. Vamos comprar uma missão aqui, mano. Preciso finalizar aqui esse maluco aqui que é o Rod Jones, mano. Vamos ver aqui as habilidades do Zorão. Vamos lá. Primeiro aqui, né? Eita, eita, eita. Que que é isso? Calma, calma. Tá, vamos acertar aqui. Olha só. Nossa, mano. É chato, hein? Caramba, hein? Então vai. Tome. X-Sonson. X-Sonson. Nossa, até bugou minha cabeça. Nossa, olha só, mano. Caramba. Você tem algum ataque carregado? Não tem. Toma lá, toma lá, toma lá. Tatsumaki, mano. Olha só que da hora, velho. Nossa, muito bom, velho. Isso aqui é muito bom. Tome. Eita, mano. Eita. Minha vez de usar o Sandy. Tá, vamos usar essa primeira habilidade ali, mano. Que é a grandona, né? Vamos lá. Nossa, velho. Tatsumaki, brabo. Toma, X-Sonson. Completa aqui. Condorou. Nossa, mano. Isso aqui é muito da hora, mano. Agora é skill. Não, errei, velho. Caramba. Nossa, velho. Ah, errei, mano. Que triste. Que que é isso aqui? Nossa, mano. Torigiri, velho. Mas errei uma skill, mano. Pô, é triste. Mais orão, mano. Mano, que da hora, velho. Ele usa a Haki, mano. O cara é muito brabo. Vamos com ele aqui contra o Rod Jones de novo. É só pra gente ver a skill, mano. A gente tem que ver essa habilidade, tá ligado? Vamos lá. Nossa, usando unidade. Tome Tatsumaki, rapaz. Condorou. Nossa, mano. Que da hora, mano. Ele vai abrindo várias novas habilidades. Eita, mano. Calma, 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 calma. Relaxa, pô. Relaxa, mano. O cara não para de me bater. Ah, vai levar. Tome. Precisa prender, mano. Bora, vai. Vai. Nossa, velho. Vamos ver o Cisourão aqui em ação. Nossa, mano. Taisin secai, velho. Muito massa, mano. Bravo demais, cara. Bravo demais. Parabéns, mano. Mano, Cisourão tá massa demais. Já era, velho. Já era. Mudou legal, mano. Muito bom, mano. Solador demais. E bom, galerinha. A gente vai enfrentar agora o melhor esparagim do mundo, mano. O Mihawk, mano. Olha só ele aqui. Vamos ver se o Zoro aprendeu bem com o seu mestre, né? Vamos lá. Tinha apertado um aqui. Aí ele vai poder se mexer. Vamos lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Nossa, velho. Mano, isso aqui é muito doido. Tome lá. Tatsumaki. Tome. Nossa, foi. Levou o dano do caramba, hein? Ah, skill já. Aê. Ação, coitado do Mihawk. Nem se mexeu, velho. Tome, daí sim você cai, mano. Mano, isso é muito doido, velho. Tome. Explosão nuclear aqui. Explodiu tudo. Beleza. Vamos lá. Tome. Pondohô. Muito bom, velho. Muito bom. Aê, conseguimos finalizar ele, galera, praticamente. Apertar ele pra não se mexer, porque eu quero testar a outra habilidade dele aqui. Ah, tá. Entendi. Essa aqui que a gente tava usando, deixa eu ver. Essa aqui? Ah, tá. É essa habilidade aqui. Beleza. Deixa eu testar de novo aqui. Ah, tá. Entendi. A outra é tigre, né? X-Song-Song. Beleza. Mano, esse zoro tá muito legal, mano. Tá muito legal mesmo, mano. Mas vamos fazer umas missãozinhas aqui, né? E ver se esse cara é brabo mesmo. Ver se o cara consegue solar todo mundo. Vamos lá. Vamos enfrentar a galera, hein, galera. Vamos enfrentar essa galerinha aqui e solar eles fácil demais, tá ligado? Porque aqui é o Zorão, mano. Aqui não tem dó, Zorão. Aqui, ó. X-Song-Song. Sempre tem base do X-Song-Song todo mundo aqui. Beleza? Acabar com essa galerinha aqui. Muito bom. Tome. X-Song-Song. Bom, Zoro tá com fome, mano. Zoro quer caçar, velho. Tatsumaki. Nossa, acabei com todo mundo em dois segundos, velho. Caramba. Tá, vamos lá. Mr. Man, mano. Meu inimigo ganhou um arcado aqui. Eita, acertou. Legal, hein. Tome Pandouho. Nossa, velho. Não teve nem chance. Coitado do maluco. Vitória fácil. Demais, velho. O Zorão solou demais. Vamos lá. Só mais uma aqui pra gente acabar de vez, mano. Vamos lá aqui com o Zorão aqui. Só pra acabar com esses Randuola aqui. Que a gente vai finalizar tudo muito fácil, mano. Mano, esses combos do Zoro são muito legais, velho. Vamos ver mais uma galera aqui. Vou solar todo mundo, mano. Isso aqui é piratinha de meia tigela, mano. Nossa, velho. Que da hora, velho. Caramba. Ele tem uma habilidade parecida com a do Rayleigh, velho. Vamos lá. Pronto. X, 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 X. Já era. Tô no boss já, mano. Não, no final. Pô, mano. O Zorão vai ter que solar o Capitão agora. Aí é triste, né? Tchau. Nossa, mano. O Zorão foi solado em dois segundos. Triste, triste. Mais uma vitória. É uma vitória, né? Aí o Zoro sola demais. Bom, galera. Eu botei o Zoro. Embora eu sei que ele vai se perder pra qualquer lugar onde ele ir, né? Eu gostei demais desse Zoro, mano. Esse Zoro tá assolando demais, mano. O Zoro é muito brabo, velho. Tem habilidades muito insanas aqui com as três katanas dele aqui, né? Ele não tá caindo ainda, né? Mas com certeza futuramente deve ser um Zorinho caindo aqui nesse jogo. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve aí, né? Por favor. Pra aumentar a nossa comunidade aí de jogos de One Piece cada vez mais. Comenta se você sentiu saudade de One Piece Fighting Path aqui no canal, né? Eu também senti bastante. E também comenta aí o que você achou de Zoro, se você achou solador demais. E é isso, né? Passa nas nossas lives às quintas-feiras. E muito obrigado. E até a próxima. Falou!